Olá, seja muito bem-vindo a mais uma novela da vida real, aqui no canal Vida de Campo na Prática. Uma família que vive nas montanhas andinas, cercada de picos com até 4 mil metros de altitude. Uma família feliz, cercada por uma agrofloresta, de onde se sobrevive. O sobrevivencialismo e o minimalismo circundam a nossa família, assim como a alegria e a gratidão a Deus. Nesse vídeo fomos ver se o aipinha, mandioca, macaxeira estava pronta, porque já está com quase 3 metros de altura. E a gente quer saber como está a raiz, você vai descobrir agora nesse vídeo. Também a Maria chegou para ajudar a trabalhar e buscamos lenha, estocando lenha aqui, porque quando chega a chuva por uns dias, a gente tem que ter sempre bastante lenha. Você vai ver muita coisa, você vai saber de muita coisa nesse vídeo da família Vida de Campo na Prática. E antes de acabar a apresentação desse vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês por estar conosco todos os dias. Eu quero agradecer, porque vocês estão compartilhando os vídeos. Eu quero agradecer, porque vocês são pessoas maravilhosas. Eu acho que elas estão os pais dela, amor. Eu pensava que era o outro pato, sabe? Muito grande. Tem um pato e uma patinha igualzinho branco com uma coisinha negra. Pessoal, vamos pegar aipim. Vamos ver como está o aipim. Vamos pegar um só pé de aipim. Vamos com a Alexia. Vai Alexia, o papai e eu, porque o Sebastião está com a Maria. Eles estão buscando lenha aqui mesmo, aqui, nessas árvores aí. Tem uma revisão do aipim. Sim. A sopim ainda acha que está muito novo, mas igual a gente vai tirar um para ver. Está quente, né Alexia? Há dias que Alexia não andava só com camisa corta. Sempre com um casaco largo. Este dia está muito quente. Dias bem quentes. Sebastião está com a Maria, ele se divierte. Titi. 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 Muita lenha ali. 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 Está com a Maria por aí. Alexia fala para Sebastião. Muita lenha por aí, Titi. Sí, Alexia. Aqui. Aqui não está minha. Onde está Maria? Onde está Maria? Você não pode ir por lá. Não. Verdade que não. Muita pedra. E acho que você não vai poder ir lá para o aipim. Você deveria ficar aqui. A Maria vai cortar lenha. Sí. Aqui. Ou fica lá na pedra. Vamos. E se você quiser vir lá na pedra, você vai lá para onde está Maria. A Maria vai e está cortando a leñada em casa. A bóvora está super linda, pessoal. Já deve ter mais abóvoras por aí. Só que a gente ainda não viu. Só sabemos que está crescendo uma. E aí está quente demais, né Alexia? Que? Está muito quente. Que? Nós temos dois lugares de plantação daipim. Umas que já estão bem grandes. Muito grandes, por melhor falar. Mas não sabemos se elas estão. Um tempo já de começar a pegar. Só que a gente vai pegar uma. Para ver como está. E tem estas aqui. Que esta semana. Já vamos limpar ele. Esta semana já. Comenzamos a limpiar. Este aipim. Que ele está crescendo super bem. E tem muita samambalha. Esta gente vai limpiar. E o outro aipim. Que é onde vamos pegar agora um pé. Ver como que está. Alexia vai lá ficar com a Maria. Por lá, hija. Ela vai sair como no chiquero. Allá, mire. Vai lá espera já no caminho e vai e se queda. Pero não fique tão perto dela. Porque... Porque... Se ela vai cortar. Não fique tão perto. Oíste? Te amo. Te amo. Vamos passar aqui. Pelo meio do aipim. Do aipim mais pequeno. Aqui está o aipim mais pequeno pessoal. E já ela. Começa o aipim mais grande. Que é o aipim que a gente vai pegar um. Ver como que... Como que está. A gente fica enano. Bem pequeno. Anão. Ah? Anão. Anão? Aham. Enano e anão. Do lado desses pés de aipim. Estão muito grandes. Oi, negrinho. Está pensando em ver esse aqui, mano. É um dos mais grossinhos. Não está aqui. Vê como está a raiz dele. Vamos lá. Está aqui. Tem aipim, viu? Olha aqui, ó. Acho que isso é a raiz ainda. Muitos amigos ficaram... Curiosos. Disseram que já estava pronto. Mas não. Acho que não ainda. Bom. Vamos ver. Não. Mire os aipim que leva. Muito pequenos ainda. A raiz é pequena ainda, né? Já ela pegou. Já isso não vai crescer mais. Porque já... Já ela machucou. Vamos tirar para ver o que acontece. O tamanho que está igual. Se estiver pequenininha vai ser aproveitada. Seja para os porcos ou seja para nós. Pequena ainda. Não. Está muito pequena. Ainda falta. Ainda muito pequena. Ainda falta. Mas igual vou levar isso aqui para cortar para os porcos. Mas falta bastante ainda. Muito. Faltam cinco meses, seis meses talvez. Ou mais. Porque aqui demora mesmo. Por causa do clima demora mesmo o aipim para ver. Então já está a dúvida que todo mundo tinha. Já está comprovada. O pé grande, enorme. Mas a raiz do aipim pequeno. É que cresceu muito. Mas ainda falta... Como se diz? Engrossar. Engrossar. Vamos lá. Vamos levar para os porcos. Tenho certeza que eles vão gostar. Tivemos uma olhada no aipim. Mas ainda falta pessoal. Ainda falta muito para ficar pronto o aipim. Então temos que esperar. Eu acho que mais uns cinco meses o mínimo. Demora. Debido ao clima aqui. Talvez ele demora mais. Então tem que deixar ele crescer mais. Para poder começar a pegar o aipim. Temos que ter paciência. Esperar. O tempo passa bem rápido. E já logo, logo vamos ter o aipim. Mas agora no caminho vocês vão ver o tamanho da árvore. Eu vou passar agora a Sophie. E vocês vão ver o tamanho. Da árvore que está aqui. Olha. Olha a altura aqui está. Olha... 2 metros e pouca. Eu tenho 1,96 metros. Ah! Revisamos aipi Não está pronto ainda Está bom Esperar mais tempo Serrano está por aí perto Porque está fazendo farol O serrano Nossa pessoal está quente Quente demais Incrível quente que está Provo que ir para a cachoeira Alex está com um pouquinho de tos Ontem anoche Ela teve um pouquinho de tos E ela está bem Ela está bem tranquila, está feliz Está se divertindo E a gente não pode arriesgar, né? Vai cuidar ela Para ela ficar bem Desa tos E depois, outro dia quente que ela este bem A gente vai para a cachoeira Alexia Como des esa camisa hija? Cuidado con la niña Sebastián Miga Miga toda a leña Aleixe-se más mami Miga toda a leña Miga toda a leña Miga toda a leña que yo trago Eles ficam se divertindo, trazendo a Leine. Eles se divertem. Ficam conversando com a Maria também. Esse está muito largo, Alexia. Esse palo está muito largo, busque outros. Com esses! Essa, Alexia, apesar dela, quer trazer muitos. Se cansou de arrumar a Leine que lhe atrasou. E soltou tudo para ojo. Essa, Alexia é mais cómica. Com isso, mami! Aí vem o Sebastião. Com isso, mami! Com cuidado, mami! Eles se divertem, para eles é uma grande diversão. Am сделали um catreia modernizada à Luis Pés, ter중 de 100º de maína. Ami e importa ocarinha. Dasce ocarinha. they cannot importe esse raising oricot. Semelle, antes de feir a-lheur de attyтяiga cane. Aqui vai another posição de umaira que parede. At economies deうわia. Ele tem um 들어가ção de esse colá Cinderella. E pessoal incrível como essa menina gosta de ajudar. Ela briga, ela chora, se ela não ajudar ela chora, não é Alex? Olha só que aqui ainda tem chuchu pessoal, tem muito chuchu. A gente sempre pega chuchu daqui, sempre tiramos as folhas secas, mas elas secam muito rápido, tem muitas folhas que secam rápido, então já temos que novamente tirar as folhas secas. Tem trabalho chuchu, mas a gente gosta muito de chuchu. Olha aqui uma rosa. Esta aqui é uma planta pessoal para fazer chá, que é uma delícia, muito bom para fazer chá. Olha só que tem chuchu por todos os lados. Nossa, muito chuchu. E olha que maravilha pessoal. As maracujás como estão crescendo de lindas, olha que maravilha. Aqui tem um maracujá. Aqui tem um maracujá. Aqui tem um maracujá. Aqui tem um maracujá. E aí vai carregando, devagar. E aí vai ficar cheio de maracujá. E aí vai ficar cheio de maracujá. Porque tem flor por todos os lados. E aí vai ficar muito certo. Está crescendo super bem o maracujá. Os cachos de bananas crescendo maravilhosamente bem. Graças a Deus. E as sapagas também pessoal. É incrível. Por aqui tem um maracujá. Onde que tem um maracujá? Eu vi por aqui. Um maracujá. E agora acho que não. Não sei onde é. Mas aí está o... O pé de sapagas. E tem várias sapagas por aqui já. Grandes. Que às vezes a gente vai ver e não encontra elas. Mas tem muitas sapagas por todos os lados. Os cachos de bananas estão crescendo super bem. Graças a Deus. Uma maravilha. Encontrei aqui. Uma das sapagas que estão crescendo. Olha que maravilha. Sendo super bem. E olha só pessoal. Onde tem um pé de apio. Que é a manjoquina brasileira. Que acho que... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Os amigos do canal. Do canal. Os amigos do canal. Falaram. Que é a manjoquina brasileira. Então isto aqui olha só. Este é o pé. Tem um pé aqui. Eu não sei. Alguna semente que ficou por aqui. E tem aqui um pé de apio. Que é a manjoquina brasileira. E aqui depois das folhas. Aqui tem a semente. Depois vem a madre. A madre. Que é o mais duro. E depois. Mais embaixo. Si vem. Os apios. Que é a manjoquina brasileira. Então. Aí mostrei para vocês. Qual é a planta. Que é o que a gente dá para as vacas. Esse é o que a gente dá para as vacas. Que... Eu fui buscar com o Sebastião lá. Olha que maravilha. Nossa. Como está decarregado este... Este pé de amor aqui. Olha que maravilha. Nossa. Alexia vai amar quando eu chegue lá. Alexia tome amoras. Nossa. Tem muita pessoal. Tem muita. Esta aqui está dañada. Olha pessoal. Uma maravilha. Aqui do lado da casa. Da casa. Eu acho que as crianças não tinham visto isso aqui. Que, meu amor? Olha só. Aí vem ele. Aí vem ele. Que que vocês devem fazer por aqui? Comer amoras. Fique aí. Fique aí. Você gostam? Fique aí. Fique aí. Ele ama pessoal. Ele gosta muito, muito de essas amoras. Toma as. Fique aí. Como é essas, assim? Olha que estão crescendo umas... Cañas de azúcar aí. E aí está crescendo também um pé de tomate lindo. Eu acho que esse tomate é cereja. Vamos ver como está de ovos essas caixas. Esses ninos. Tome, meu amor. Aqui está, minha princesa. Ai, como voltou a sua boca de essas amoras, minha filha. Pegue todas, se você quiser. Só deixa uma para a mamãe. Tome, meu amor. Parece que vem chuva, pessoal. Está um tempo friozinho. E a Maria e o Sebastian, eles estão subindo para onde o Sr. Cupertino. Porque eles vão buscar mais Madre de Apio. Mas açaíndio. Enquanto isso, o queijo vai se defumando. As hortências que estão cada dia mais lindas, maravilhosas. Eu gosto muito das hortências. Eu quero fazer com que elas fiquem de outras cores. Eu ainda não consegui. Eu coloquei cravos. E para ver... E não deu muito certo, não. Então, depois eu vou pesquisar... Para... Ah, sim. Aqui a gente já pegou ovos. Hoje pegamos uns cinco ovos daqui. Não dá para ver, filha. Tem dois aqui. E aqui... Aqui tem dois. E olha que maravilha. Aqui também tem uma quantidade boa. Nas outras caixas aqui... Foi porque a gente pegou hoje uma quantidade... Acho que uns dez ovos quase pegamos. Porque precisamos para o café da manhã. Mas galinas, graças a Deus, elas estão colocando ovos aqui nas caixas. Estão uma maravilha. Ela fica me filmando e espera que eu fale alguma coisa. Eu chego. Dibla Câmara. Dão Bernal. Eu nunca com essa cara. Alex, o que está fazendo? Pessoal, aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Se vocês gostaram do vídeo, den like e compartilhem. Deixem rolar o playlist. Asistan a publicidade e estem sempre conosco, acompanhando nossa novela da vida real. Beijo no coração de vocês. Chau, chau. Tudo de bom. E não esqueçam de estar sempre conosco. Amamos a cada um de vocês. Um grande abraço.